Música Vem, onde está no mundo, se me enlouqueceu, um beijo de amor, entre os meus sonhos, só eu e você, é vida, Corte aqui o teu segredo, no meu sonho, diga quem é você, é vida, nunca mais tem o mesmo, você que ama, tudo pode vencer, Vem, onde está no mundo, se me enlouqueceu, um beijo de amor, entre os meus sonhos, só eu e você, é vida, Vem, onde está no mundo, se me enlouqueceu, um beijo de amor, entre os meus sonhos, só eu e você, é vida, nunca mais tem o mesmo,